E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Akaziel. E bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar aqui tunando o Dinka RT3000. Esse carro conversível bonitão aqui ó. Já vamos levando ele pra garagem. E eu acabei de perceber uma coisa interessante. A lanterna traseira dele é de bolinha também né. Não tinha reparado nisso ainda, eu acho. Olha só que da hora. Bom, primeiro de tudo eu vou dar uma olhada aqui nas pinturas. Porque eu ainda to meio indeciso qual cor eu coloco nesse carro. Então vamos vir aqui metálicos, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, preto ele fica bonitão hein. Eu queria uma cor mais clara pra esse carro aqui. Ó um aço negro aqui ó, um prateado fica legal nele. Vermelho fica legal na maioria dos carros né, impressionante. Nossa, olha só esse amarelo. Ficou da hora hein. Eu acho que achamos uma potencial cor pra esse carro hein. Esse amarelo ficou muito legal. Azul também é uma cor que combina bem com esse carro. É, na verdade a maioria das cores ficou legal no carro, mas eu gostei mesmo, foi da amarelo. Então a cor dele vai ser essa aqui. Bom, agora que a gente já escolheu a cor, vamos voltar lá pro início. Vamos colocar aqui blindagem 100%, freio de corrida, para-choque dianteiro. Ó, que isso cara, olha só, dá pra arrancar tudo. Meu Deus, dá pra destruir, fazer um bugzinho. Olha só. Nossa. Tem umas versões violentas aqui pro para-choque ó. Eu gostaria esse aqui ó, de rua. Tem essa gradezinha aqui na frente. Se bem que ele perde o faroletezinho dele né. E o de rua também não tem a placa. É, eu vou deixar o original por enquanto. Talvez depois eu mude. Olha só, dá pra remover aqui também o para-choque traseiro. Olha só, tem umas outras versões aqui apimentadas. Caraca. Esse carro aqui tem umas modificações diferentes. Eu acho que eu vou colocar essa aqui ó, esportiva. Que é um pouco mais simples. Bloco do motor. Ah, olha só. Esse carro aqui é diferente hein. Ó, dá pra colocar com a estampa de caveira ali ó, interessante. Vamos colocar aqui ó, na cor primária talvez. Um cromado. Não, vamos colocar aqui ó, de carbono. Porque daí a estampa ficou mais chamativa. E a capa da polia também vou colocar cromado. Armação. Colocar essa barra cromada aqui mesmo. Filtros de ar. Vamos dar uma olhada aqui. É o original aqui. Parece que é o mais da hora. Eu vou deixar esse original aqui que ficou mais emporgante. Melhoria de motor nível 4. E pronto. Agora vamos pro escapamento. Ó, esse escapamento tem esse aqui meio tímido. Tem esse aqui mais imponente. Hum, será que esse carro aqui não... Ah, esse carro aqui não vai ter nenhum escapamento mais agressivo. Não, tem esse carro aqui. Tem que ser um duplo. Vou colocar esse aqui ó, duplo tunado. Capa de farol. Ah, olha só. Dá pra botar uma película colorida no farol. Mas não vou botar. Para-lamas. Olha só, dá pra desmontar o carro inteiro. Eu fiquei curioso agora pra ver como é que esse carro fica tudo desmontado. Ó, as entradinhas de ar. Hum, acho que eu vou colocar esse ventilado lateral aqui mesmo. Grade do radiador. Vou colocar esse intercooler com radiador aqui. Capô. Olha, dá pra remover. É, literalmente dá pra desmontar o carro inteiro. Tem as janelinhas aqui de acrílico, ó. Pra dar uma olhada. Transparente. Ó, transparente. Então é esse aqui. Eu gostei desse performance aqui, ó. Vou colocar ele. Buzina musical dó. Interior. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Painel. Pode colocar painel de rua. Eu não gosto dessas versões muito de corrida aqui. Porque, sei lá, acho que estraga o carro. Esse semi-revestido aqui talvez fique legal, ó. Muda só lá embaixo. Não, vou deixar ele original mesmo. Portas. Não vou mexer também. Banco. Vou colocar só o esportivo. É, vou colocar só o esportivo porque nenhum outro combina com a cor do carro. Olha só. Já gostei desse segundo volante aqui, ó. Apex básico. É, nem vou olhar os outros. Vou colocar esse Apex básico aqui mesmo. Luzes, farol. Vou colocar um Xenon. Kit de neon. Vou colocar aqui o layout todo. Vou colocar aqui uma chuva dourada. Combina com a cor do carro. Estampa. Vamos dar uma olhada aqui nas estampas. Ó, tem aquele letreirozinho. Tem umas marcas. Olha esse aqui. Bocão brabo. Hum, interessante isso aqui, ó. Preto com amarelo. Olha, vou falar que eu gostei dessa preto com amarelo. Ó, tem aqui o Sword Boy. Que demais! Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só esse aqui. Que legal. Caraca, olha só essas chamas. Pô, dá pra fazer uma coisa da hora nesse carro aqui, hein? Olha, esse aqui é diferente também, ó. Legal. Aqui tem de anime também. Essas aqui estão bloqueadas. Acho que eu vou botar essa aqui, ó. Da Fukaro. Só que o ruim é que aqui a ventilação lateral cortou ali a palavra, né? Mas não faz mal. Deixa assim mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no retrovisor. Ó, dá pra colocar um pequenininho, ó. Não, deixa o original mesmo. Placa. Colocar aqui preto. Personalizado. Pintura. Pintura. Cor secundária. Ó, a cor secundária mexe aqui na parte de baixo, ó. Ah, e aqui na ventilação do capô também. Eu vou deixar o preto que tá mesmo, ó. Porque eu acho que vai combinar. Teto. Ah, olha só. Capota clássica. Eu não sei se essa capota clássica aqui ela é conversível também. Essa aqui. Eu sei que é. Dinka conversível. Dá pra retirar, ó. Bom, tem todas essas outras opções aqui, mas eu não sei se... Se tudo é conversível. Então eu vou deixar o original mesmo. Splitter. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não gosto desses aqui muito pra frente. Vou botar esse pequenininho aqui, ó. De plástico mesmo. Spoiler. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Fucaro. Isso aqui é legal. É, mas daí tira a luz de freio aqui. Vou botar esse preto aqui, ó. Pra dar um contraste. Baixinho mesmo. Adesivo de para-brisa. Aí, ó. Colocar essa cor primária. Suspensão. Obviamente que é todo rebaixado. Se bem que ele não rebaixa tanto esse carro, né? Transmissão de corrida. Turbo. Claro. Roda. Tipo de roda. Deixa eu dar uma olhada numa esportiva. Deixa eu ver essa aqui, ó. Duper 7. Deixa eu trocar a cor dela. Que era amarelão. Aqui, ó. Amarelo. Ela tem um degradê, essa roda, né? Ficou até interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras rodas. Essa aqui ficou legal também. Essa aqui também. Na verdade, acho que esse carro aqui combina com várias rodas. Acho que eu vou deixar essa aqui mesmo. Gostei do efeito degradê dela. Vou botar aqui um design personalizado. Fumaça, não vou mexer. Janela. Vou botar só um fumê clarinho. E tá pronto. Olha como é que ficou nosso carro, ó. Preto com amarelo. É, no sol ficou mais da hora o efeito da roda ali. Aqui na sombra parece que ela tá meio suja, sei lá. Bom, mas vamos dar uma volta com esse carro aqui. Acender aqui a lanterna. Vamos lá. O que é isso, rapaz? Vamos lá. Puxa, é brabo, hein? Ó. Que isso? Deixa eu ver se ele tá rebaixado aqui ou ele tá levantado. Ah, ele tá levantado. Vamos rebaixar. Olha só. Nossa. Olha aí, ficou brabo. Eita, que esse aqui é bom dos Drift. Já vi logo de cara, já. Olha aí. O cara quase bateu ali, ó. Esse carro aqui é um sabão. Vamos pegar o próximo. Caraca, gostei muito desse carro aqui. Olha, eu não achei nenhum carro ainda dessa... Deixa eu passar aqui. Eu não achei nenhum carro ainda dessa atualização que eu não tenha gostado. Olha aí, o carro é muito brabo. Olha só. Esse aqui é bom de Drift. Opa. Pera aí, vamos continuar aqui. Fingir que nada aconteceu. Opa. Entrei meio forte aqui na curva. Esse carro aqui não precisa nem de tanta velocidade pra entrar na curva. Ele desliza muito fácil. Ô, meu povo. Cuidado. É, esse carro tá provadíssimo. Ah, pera aí. Esqueci de uma coisa, né? A gente tá num carro conversível e não vai abrir o teto. Olha aí, que chique. Meu Deus do livro. Agora sim, é da hora de fazer uns Drift. Deixa eu colocar um pouquinho aqui em primeira pessoa pra gente ver como é que fica. Olha aí. Olha pra trás, ó. Opa. Olha aí. Tchau, tchau. É, é difícil segurar esse carro aqui. Mas esse carro aqui é bom pra drift. Esse aqui tá aprovado. Que orgulho, hein? Que carro mais lindo. Olha só, eu vou ligar aqui o carro pelo controle remoto, ó. Olha aí o pipoca. Ah, te mete. Liguei o farol aí, ó. Pô, o carrinho é top, cara. Top demais. Ah, e tem outra coisa. Aqui no controle também, ó. Consigo controlar até o teto do carro, ó. Ah, te mete. Carro de rico, né? Aí é outra coisa. Pô, gostei muito desse carro aqui. Essa DLC trouxe só carro top, hein? Não teve um que eu não gostei ainda. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse aí. O carro tá aprovadíssimo. Recomendo a todos que comprem ele também. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho